Ora bem, primeira notícia, temos aqui o facto de Pokémon Scarlet and Violet, teve um trailer ontem, oficialmente o jogo vai sair dia 18 de novembro, tivemos algumas novidades, nomeadamente 3 novos Pokémons, que eu assumo que sejam os starters, temos o Lachonk, o Smallville, temos os novos treinadores, a professora Saba e o professor Turo, estes são os Pokémon já que tinham sido anunciados e aparentemente o jogo vai-se focar na dualidade de passado-futuro, daí a questão de, aparentemente, daí os trajes de cada um deles, ok, da professora Saba e do professor Turo, que aparentemente é um trocadilho entre passada e futuro, ok, por isso, GG Andemos, já vi malta dizer que era a sua versão espanhola, eu fico, ah, está bem, está bem, vamos dizer que sim, que é a versão espanhola, e temos também a notícia de que isto vai ser multiplayer até 4 pessoas, o que parece-me engraçado, ok, E mais, o que é que temos mais daqui? A questão de que aparentemente nós não temos que seguir uma linha na história, ou seja, vai haver uma história, mas não a temos que seguir, a sempre ser, temos aqui outro Pokémon, que é o Smallleaf, que, perdoem-me, mas isto é claramente azeitona, por isso isto é claramente, Portugal deixou de ser Espanha só, ok, isto no mínimo é Península Ibérica, parem de dizer que isto é só Espanha! E temos aqui o Lachon, que é basicamente um Leitãozinho, ok, isto é basicamente um Leitão, ok? Por isso, já temos outro lançamento, 18 de novembro de 2022, pronto, 18 de novembro, disse bem, eu admito que graficamente o jogo deixa-me muito a desejar, ok, eu geralmente continuo a olhar para o jogo e penso... É muito estranho ver um jogo assim a sair este ano, e ainda temos o jogo, temos um Breath of the Wild, que é simplesmente lindíssimo, e Monster Hunter e isso, e tipo, sure, ok, why, why, então? Mas pronto, agora é aguardar, temos um novo trailer, GG on them, I suppose, suponho ele, mas pronto... Pokémon é orvilha... Está mais bonito que Arceus, acham? Eu achei que estava na mesma qualidade, no entanto, tenho uma coisa a dizer aqui dos Pokémons lendários, juro pela minha alminha, que olhei para isto e fiquei, fusga-se, isto... Este Pokémon faz lembrar algo, by the way, by the way, eles são inspirados, estes Pokémons lendários claramente mostram ainda mais a questão da dualidade passado-futuro, porque temos aqui um Pokémon muito mais, com aspecto assim um bocadinho mais pré-histórico, quase, ou seja, pá, a mim ver de lembrar-lo algum dinossauro, não vou mentir, e tens aqui um Pokémon muito, muito mais, com aspecto muito mais futurístico, por exemplo, temos esta questão de claramente parece sair do mundo digital, por isso, acho que mostro ainda melhor a questão de passado-futuro. No entanto, só tenho uma coisa a dizer, o Pokémon do futuro fez-me lembrar aquele bacano do League of Legends. Há uma criatura qualquer no League of Legends, que eu voltei a me esquecer o nome, que eu olhei e pensei, que raio, isto vai lembrar alguma coisa, e tive boeda de tempo até que alguém no Twitter meteu uma foto e fiquei, Ah, é isso! É o Bacano do League, como assim? Não sei porquê, mas parece que os homens menos que era para os olhos da 3D, mas comprei, não é? Lidl Espanha, o que é que é isto? Le Chonk, exato. Looks fine. Ai pá, gente, vou de ser honesta, eu genuinamente olho para o aspecto do jogo e fico... Eu acho que estão a fazer um disservice ao franchise Pokémon, com um aspecto destes que me faz confusão. Eu já tive a mesma sensação com o Arceus, que o Arceus foi um jogo graficamente muito fraco, honestamente, Principalmente quando comparas com outros jogos da Switch. E tenho pena, porque uma pessoa é a pista e fica um bocado... Ok. O que é que neste momento o Pokémon está a trazer de novo? Novos Pokémons? É só isso? Não tem nada mais novo? Quer dizer, nem o aspecto consegue, quase. Mas sim, temos aqui o nosso, o nosso nada, o novo Pokémon... O novo Pokémon, novas entradas para o Pokémon. Temos aqui o Small Leaf, de Olive Pokémon. Pronto, quis claramente, desculpem lá, mas... That is us. That is from us. Por isso, isto era uma mínima notícia, e efetivamente, vamos ter então... Ou melhor, já sabíamos que íamos ter, mas agora temos um bocadinho mais para nós, Nomeadamente, a data de lançamento dos novos Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Estou para ver... E é basicamente isso. Duvido que seja este o Pokémon que vai voltar... Vai-me voltar a entrar na saga do Pokémon, mas, who knows? Potencialmente, não o valor ao full price são 60€. Outra notícia que temos é aqui... Os novos, oficialmente, ok? Os novos, os jogos de PlayStation Plus deste mês, vamos ter God of War. Naruto Tuboruto Shinobi Striker. É o que é um jogo de lutas? Imagino, eu não sei, eu não conheço. E Nickelodeon All-Star Brawl. Vamos ser honestos, o God of War é aqui o grande jogo de peso. E isto deixou muitos fãs com a suspeita de que vamos então ter... O God of War, Ragnarok, se a senhora sair este ano. E é por essa a razão de que estamos a ter o God of War a sair este mês na PlayStation Plus. Poderia ser extremamente interessante que fosse um... Olha, tens aqui o reboot, a percoela, só que seja, do que vai sair agora. Vá, joga que é para depois, quando chegar para aí a Novembro, Dezembro, compras o jogo. Teria de ser uma jogada interessante. Acho que só vamos saber efetivamente agora durante a Summer Game Fest, que eu acredito que vamos ter promenores durante agora a Summer Game Fest. Mas... É um bom line-up, eu estou curiosa com Nickelodeon All-Star Brawl. Eu já joguei God of War, mas eu estou curiosa com Nickelodeon All-Star Brawl naquela de... Why not? Seems fun. Eu também, gente, eu também geralmente acho que God of War Ragnarok vai ser delayed. Vai ser adiado para o próximo ano. Honestamente, mas é aquele momento de... Hum, vamos ver. Vamos ver. Outra notícia que é fresquinha, fresquinha, fresquíssima, é que temos oficialmente... Ai, porquê? Fuck. O novo nome do Dragon Age. O nome oficial do Dragon Age 4. Ai meu Deus, tanto tempo. Eu estou aqui a querer vos mostrar. E isto não está de porra tanto tempo. Pronto, basicamente temos oficialmente o novo nome do Dragon Age 4. que se chama Dragon Age Dread Wolf. Para surpresas de alguns, não estou para surpresas de outros. Porque, verdade seja dita, há aqui há um ano atrás... Mais coisa, menos coisa. Quando tivemos em um teaser, a BioWare já tinha apresentado efetivamente o... A hashtag de Dread Wolf Rises. Por isso deu a entender que efetivamente o novo jogo ia ser focado no Solas. Para quem não sabe... Spoilers! Ups! Ah... Quer dizer, os próprios têm aqui o porro do spoiler, por isso... Who the fuck cares? Pronto, Dread Wolf é basicamente o novo do Solas. Para quem não sabe, Solas é um deus, um panteão, um deus do panteão dos elfos no mundo do Dragon Age. Nomeadamente o denominado Dread Wolf. Ok? Temos só literalmente este detalhe. Só sabemos o nome. Só sabemos isto. Não temos mais nada. Embora eles tenham prometido que... Vamos ter mais novidades later this year. O que é que isto pode indicar? Que claramente não vamos ter, como é óbvio, nada este ano. Potencialmente nem para o próximo ano vamos ter o jogo a sair. Eu duvido. Eu generalmente duvido. Principalmente houve muita malta sénior de peso que saiu da Bioware recentemente. O que eu acredito que... Não é o que eu acredito. O que aparentemente... Eu li rumores de que atrasou um bocadinho o desenvolvimento de Dragon Age 4 barra Dread Wolf. Eu estou... Ansiosa. No sentido positivo de... Novidades Dragon Age. Mas estou com o pé atrás para... Yay! Porque... Para quem não sabe Dragon Age Origins é um dos meus jogos de top favoritos. Ok? Está fácil no top 10. No entanto Dragon Age Inquisition teve ali alguns problemas. Teve ali algumas falhas. Que ficaram um bocado... Eu gostei do Inquisition. Acho que é um jogo muito porreiro. Mas há certas coisas que ficam um bocado... Que lá está. Foi na altura... Foi na altura negra da Bioware. Em que a Bioware foi mesmo... Tinha uma cultura de crunch simplesmente absurda. Não é que... Já existia. Mas não é que... Foi ainda pior. Isto foi também na altura em que o Anthem saiu. Porque foi desgraça o que foi. Foi na altura também em que o Mass Effect and Robbed a saiu. Que também não teve propriamente grande sucesso. Infelizmente. Por isso... Por um lado... Ainda bem que não temos propriamente novidades. Muitas mais novidades de Dragon Age. Mas vamos ver... Para quando... Eu estou a apontar para 2024 e início... Final de 2023 e início de 2024. Potencialmente... Depende muito o que é que eles efetivamente este ano... Final deste ano irão mostrar mais promenores. Parte de mim... Quer... Por um lado... Que Dragon Age... Acabe. Tipo... Tenha o seu ponto final. Parte de mim... Fica tipo... Eu não me importo que continue durante muitos anos. Mas... É aquele mixed feeling de... Mais vale... Acabar bem do que... Esticar-se. Como por exemplo... Assassin's Creed esticou-se ao ponto de eu ficar... Já estamos a exagerar. Já estamos a esticar. Mas já de acordo. Pronto. Por isso temos... A única novidade em efetivamente temos é... Oficialmente Dragon Age Red Wolf vai ser o novo jogo... Da saga Dragon Age. Imagino que ela é na Game Awards... Também. Sim. Sim. Ainda bem enverrojada... BioWare teve ali... Uma altura muito com... Controversa. A vários níveis. Ok. Infelizmente. O que me dá a pena por um lado. Ok. Porque a BioWare é uma daquelas empresas de jogos que eu... Sempre... Não é sempre. Mas eu imaginei um dia a poder trabalhar lá. No sentido de... Vou esforçar para trabalhar lá. Mas... Na maneira como está... Epá. Tem pena. EA ou EA? Sim. Eles querem fazer um live service. Eles querem tornar Dragon Age às tantas numa espécie de live service. Ou seja... Um jogo nunca acaba. Se eles fizessem um MMORPG de Dragon Age e fosse bem feito. Poderia ter grande sucesso. Ok. Mas... Assim é difícil. Vamos passar para... Piadas à parte. Vamos passar para outras notícias da Nintendo. Que é... Este fim de semana. Vamos ter... Um... Uma espécie de teste. De Mario Strikers. Para quem não souber Mario Strikers. Há de sair se não estão em erro dia 10 de junho. Acho que é uma coisa assim. E basicamente aqui a ideia é. Descarregam a demo. Podem já descarregar a demo. Ok. Experimentar o jogo. Terem um tutorial. Para saberem como é que efetivamente o jogo se joga. E... Neste fim de semana. De 4 a 5 de junho. Irão haver 6 sessões. De uma hora cada. Em que vocês poderão experimentar o jogo. Ok. Relembrar que temos sábado 4 de junho. Das 4 às 5 da manhã. Do meio-dia à 1. E das 8 às 9 da noite. Domingo. Temos outra vez. Exatamente os mesmos horários. Para a malta que quiser experimentar. Olhem. Ficam a saber. Compartilhem com amigos que queiram. Potencialmente. Experimentar o Mario Strikers Battle League. Futebol. O jogo parece giro. Não vou potencialmente jogar. Mas ficam a saber. E isto é importante. Precisam ter uma conta. Ativa do Nintendo Switch Online. Senão não vão conseguir de todo jogar. Atenção. Atenção. Com isso. E agora. Para a notícia. Ok. Para a notícia. Que andou aí a correr. Em Twitter da vida. Que deixou muitas pessoas chocadíssimas. E que a mim particularmente me deixou. Ai pá. Uma alta leis. É uma merda das notícias. Vá lá. Vá lá. Que é esta. Governo francês. Vai banir. Palavras inglesas. Como esports. E streaming. E a parte cómica. French institution bans English words. The words aren't banned. Então ninguém baniu nada. Ok. Por isso. Eu quero. Parem-se. Porque veem um bocadinho de rant time. Porque a mim chateiem profundamente. Quando a malta anda para aí a passar. Desinformação. E não lê as merdas. Ok. Para começar. França. Não vai banir porra nenhuma. Ok. Acabou. França não vai banir nada. Não vai banir. Palavras nenhumas. As pessoas vão continuar a dizer esports à vontade. O que aconteceu. É que França. O governo francês. Diz assim. Nos nossos comunicados oficiais. Vamos criar. E nem foram eles. Foram a academia. Da língua francesa. Se não estou errada. Acho que é assim que a instituição se chama. Exato. D'Académie Française. Que é isto. Em que basicamente. Definiram. Palavras. Pegaram certas palavras. inglesas. Como esports. Streaming. Streamers. Etc. 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 Agora só me estou a lembrar destas três assim. De repente. Que são. Se for preciso as mais usadas. Pegaram nestas. Eram assim. Isto. São palavras em inglês. São palavras em inglesas. E nós. Vamos. Quando formos a fazer. Comunicados oficiais. Convém que façamos na nossa língua. Para a malta que não sabe. É extremamente comum. E é suposto. Que comunicados oficiais. Leias. Comunicados. De. Nos governos. Sejam escritos. Na língua do país. Ou no mínimo. Na língua oficial. Por isso. Faz todo o sentido. Ok. Que o governo francês diga assim. Olhem. Nós temos que garantir. Que toda e qualquer pessoa. Deste nosso santo país. Consiga perceber a porra que estamos a falar. Ok. Porque. Digo já. Que vocês vão perguntar. Aos vossos pais. Aos vossos tios. Aos vossos primos. Dizem assim. Sabes o que é que é esportes? E a malta vai dizer assim. Não. Que é essa merda. Ok. Se venirem esportes. Aqui vira esportes. Vive lá. Rãs. Exato. Sou franco português. E falo inglês. Olá citizen. Bem vindo. Boa quinta-feira. Até apanhaste-me a tempo de uma mini-rãs. Ok. E digo já uma coisa. Portugal. Também o faz. Ok. Portugal. Também o faz. Pode fazer com a diferença de que. adapta. As palavras. À nossa língua. Como por exemplo. Se não estou em erro. O nosso rico. Presidente da república. Coitadinho. Está mais para lá. Do que para lá. Mas coitado. Está ali já. Velho. Isso já está a bater forte. Há relativamente pouco tempo. Há uma semana. Se não estou em erro. Ele disse esportes. Ok. Porque. A verdade seja dita. Cada país adapta como quiser. Tal como nós temos a palavra. Stress. No nosso dicionário. Porque adaptámos. Shit happens malta. É assim que a língua funciona. Simplesmente o que França fez foi. Bem. Vamos criar aqui guias. Ok. Das palavras que vamos usar nos nossos comunicados oficiais. Que é para. Guess fucking what. Chegar a toda a gente. Ok. Porque desculpem desiludir já a malta dos gamers da vida. Que. Nós somos a minoria num país. Ok. Por mais que o país jogue e esteja interessado. Os jogadores são. Os jogadores são minoria. Ok. E isso foi preciso. Malta mesmo entre gamers que percebem o que é que são esportes. E isso. Ainda mais minoria são. Ok. Eu literalmente perguntei à malta à minha volta. Dizia. Sabes o que é que são esportes? E viraram-me para mim e disseram assim. Isso é o que é. Isso não é o que tu fazes. Eu fiquei. É. Por isso malta. Fica confirmado. Eu sou oficialmente uma jogadora de esportes. Está aqui dito. Está feito. Ok. Pronto. Aqui está. Para o esportes player. Do que não interessa. Pronto. E a malta ficou tipo. Ah. Como é que eles se atrevem? Como é que não sei o que. E tipo. E estão agora a mandar na língua. E etc. 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 Porque eu fartei-me de ver isto. Ok. Eu vou ser honesta. Eu fartei-me de ver malta a falar nisto no Twitter. Chegar ao ponto eu pensei. Uau. Uau. Eu vou ler. Leiam a notícia. Percebam o que é que está em causa. Percebam o que é que França está a fazer. E depois critiquem ou não. Porque. Há malta que leu a notícia e disse assim. Ah. Não faz sentido. Porém. Traduzirem a palavra. Agora. Tipo. Portugal não o faz. Eu fico. Ok. Isso tem a ver. Conosco. Ok. Não é sermos melhores ou piores. Simplesmente. Pode ser uma coisa cultural nossa. Ok. Mais facilmente. Vamos adaptar a língua. Desculpem. Vamos adotar a palavra. Do que vamos propriamente. Se calhar traduzi-la. Ok. Embora muitas destas coisas. Nós tenhamos tradução. Mas enfim. Siga. Seguindo em frente. Aqui a questão. É que. Um governo dizer assim. Olhem. Estes são os termos oficiais. Que vamos pôr nos nossos comunicados. Que é para a população geral. Porque é para isso que os comunicados. É nisso que os comunicados têm de focar. Perceber o que é que estamos a falar. Faz-me todo o sentido. O próprio governo disse. Vocês querem continuar a dizer eSports. Digam eSports. Vocês querem dizer streamer. Digam streamer. We don't care. Nós. Nos nossos comunicados. Que guess fucking what. Não é para uma minoria. É para a população toda. Temos que ter guias. E temos que manter a consistência. É literalmente isto. Por favor. Percebam. A França não está a banir. Não está a dizer que subitamente streamer. É uma palavra proibida. E que ninguém pode dizer streamer. E ninguém vai andar tipo. Ah streamer. Não vai isso acontecer malta. Tenham calma. É normal. A comunidade francesa é assim. Aceitam. Percebam. Porquê que a comunidade francesa é assim. Ok. Não é. Eles percebem ou não percebem. Porque se for preciso. A comunidade espanhola faz exatamente a mesma coisa. Também. Traduzem as palavras. O que para mim. Choca-me. É rigorosamente zero. É normal que vocês traduzam as palavras. Porquê? Porque o país não fala inglês. O país fala francês. O país fala italiano. O país fala russo. O país fala coreano. É normal que eles acabem por potencialmente traduzir. Ou adaptar. Ou adotar. Depende depois de país para país. Ok. Por isso sim. É normal que o governo tenha guias. É normal que o governo no mínimo tenha que manter consistência. E a função principal do governo. É ter a porra de uma linguagem. Clara. Que todas as pessoas consigam perceber. Ponto. Não. França. Não vai banir streamer. Não vai banir live. Não vai banir. O que é que era mais? Esports. Por amor dos santos. Parem de dizer que vai banir. Não. Não vai. Por amor dos santos. What the fuck. Ok. Como por exemplo. Como é que é? Esports. Agora vai se chamar. Jeu video de competição. Faz todo o sentido. É um videojuego de competição. Sure. Cloud gaming becomes Jeu video en noir. Sure. Pro gamer torna-se jogador profissional. Sure. Streamer é um. Como é que? Deixa eu ver se eu consigo dizer isto. Um jogador animator. É tipo um entertainer salto. Ou seja. Em direto. Excelente. Malta. Malta. Não há mal nenhum. É o que eu estou a dizer. Se eu chegar ao pé dos meus irmãos. Que o Frei está a dizer. De 70 anos. Que não são 70. Mas não interessa. E chegar ao pé deles a dizer assim. Olha. Sabe o que é que é esports? Eles vão ficar. Não faço puta ideia. O que é que são esports? Se eles disseram. Olha. Competições de jogos. Tipo. Virtuais. Eles vão ficar. Ah. Mais facilmente chegam lá. Porque são conceitos que eles percebem. Ok. Como eu disse. Quando eu disse aos meus irmãos. Eu vou começar a fazer streaming. Ou eu faço streaming. Eles disseram. O que é isso? É tipo o YouTube. Eu disse. Não. É ao vivo. Ah. Como assim ao vivo. Ah. Como se desse a ver. Sei lá. O Big Brother. Pronto. Estão a perceber. As pessoas esquecem disso. Nós vivemos numa bolha. Vamos dizer. Nós vivemos numa bolha. Em que toda a gente percebe aqui o. Tem o dicionário todo atualizado. Há malta que não tem. E vou-vos dar uma surpresa. A maioria não tem. Perdoe-me. Mas não tem. E um governo tem que comunicar para a sua população. Ponto. Acabou um bocado. Portanto. Entretanto deixem-me apanhar o chato. França evitando palavras em inglês. Enquanto isso. Inglês. Fiancé. Mas atenção. As línguas adaptam-se e mutam-se. E há outro ponto no meu rando. Que agora é que me lembrei. Ok. Deixem-me. Deixem-me pôr aqui. Coisa. Sinceramente concordo. É necessário dizer. Nos outros idiomas. Infelizmente muitas línguas estão a ser comidas. Noctis. Honestamente. Eu não tenho problemas nós adotarmos barro e ou adaptarmos termos. Ok. Agora. Faz-me confusão quando temos certos. Certas palavras. Certos termos. Que já existem. E estamos tipo a ignorar. Vou-vos dar um exemplo que eu vejo todos os dias. Português. A malta diz. Post. Ou. Postar. E é tipo. Não. Publicar. Já existe uma palavra em português para isso. Porquê que não dizes em português. Publicar. Ou publicação. É literalmente isso amigo. O que é que. Ai. Estás a fazer. Por isso. Eu compreendo perfeitamente. Olha. Existem alternativas. Existe a versão portuguesa. No nosso caso. Adapta. Nós dizemos streamers. E nós em português vamos continuar a dizer streamer. E com a certeza que. Streamer. A gente tem a dizer. Ah. Entrar no nosso dicionário como. Ah. Sei lá. Aquela pessoa que está ao vivo em plataformas digitais. Ok. Deve. Às vezes vai-te tornar-se algo do género. Para mim faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Agora. É um bocado de. A população. É que também tem que se habituar a isto. Ok. Não é tipo. E o governo se quiser oficialmente adaptar e adaptar-se. E estabelecer isso como termos oficiais. Isto está no seu direito. Se o governo português dissesse assim. Não existem streamers. Existe malta que está digitalmente. Virtualmente. Blá blá blá. Ao vivo. Era o que era. Ok. Tão simples quanto isso. Tu tens é que manter uma consistência. Ok. É só. Tão simples quanto isso. Em coisas governamentais e oficiais. Convém. As pessoas têm que perceber. O que caralho estás a dizer. Era mais fácil dizeres que era YouTube. E era Ruben. E era. Mas lá está. Tu dizes YouTube. E eles percebem. Tu dizes tweets. E eles ficam. Pá. É que é de merda. Há outra coisa. Que também serviu de comentário. Que foi. Hum. Não é o governo que decide. Como tu falas. Ok. Hum. Eu posso-vos dizer. Que é o governo que define. O que é que é. Oficial na língua. Ou não. Ok. Perdoem-me isto. Mas se vocês forem. Para um teste português. Escrever. A acessar. Ok. A professora vai-vos dar. Aquilo como erro. Porque nós em Portugal. Em português de Portugal. Pelo menos não temos acessar. Ok. Se vocês escreverem. E checar. Como o Freire agora disse. Checar. Que às vezes. Atenção. Eu também digo. Eu digo. Vou verificar isso. Vou averiguar isso. O que é normal. Nós estamos. Se for preciso. Tipo. A lidar tanto. Com o inglês todos os dias. É normal que chegue a um ponto. Que certos termos entrem na nossa. Na língua. Tipo. Do dia a dia. É normal. Agora. Não vamos também ser. Quase. Entitled. Está-me a faltar a palavra. E atenção malta. A maior parte das línguas. Têm palavras. Que são derivadas. De outras línguas. Ok. Imensas. As línguas. As línguas. Estão sempre. As línguas. São uma coisa viva. Vão mudando. Vão se atualizando. Vão se alterando. É normal. E um dia. Se calhar vamos ter streamer. Oficialmente. No nosso dicionário. Que acho que não temos. Por acaso. Temos streaming. Dou aparentemente. Temos streaming. Está aqui. A recepção dos 6 multivédias. Pronto. Acho que isto é só literalmente. A versão. Informática. Mas não interessa. Estão a ver. Está aqui. Do inglês. Streaming. Ótimo. Excelente. Maravilhoso. Faz parte. Literalmente. Faz parte. Tal como nós adaptámos o stress. Estresse. Adotámos. Neste caso. Não foi adaptámos. Adotámos mesmo. Está aqui. Estresse. Conjunto de perturbações psíquicas e fisiológicas. Provocadas por agentes diversos que prejudicam ou impedem a realização normal do trabalho. Ótimo. Adotámos a palavra para o nosso dicionário. Excelente. A França escolheu traduzir. Excelente. Não baniu rigorosamente nada. As notícias vão continuar a dizer. Como é que se diz. Streaming. Se quiserem. Estas vão continuar a dizer streaming. Agora. Os documentos do governo. Não vão dizer. O que faz sentido. Again. E eu admito que fiquei chateada. Salve seja. Não é chateada. Chateada é um exagero. Fez-me confusão. Porque primeiro. Parece que ninguém leu a porra da notícia. Segundo. Estes. Estes notícias. Estes jornais da treta. Porque não foi só a Kotaku. A Kotaku foi um exemplo. Mas vários jornais. Jornais de gaming. Que chaparam este título. Baniam palavras. Governo francês. Baniam palavras. França. Baniam palavras. É tipo. Não. Não baniram. Não foi nada disso que aconteceu. Parem de ser parvos. Parem de dar esta. Estes títulos de merda. Porra. Mas pronto. Eram estas. São estas as notícias. Cualwanários. Count sled dwa milieu. Tem SCOTT. Tntyena Senhor. Tempo. Tempo. Nitzep.